Olha só esse monstro aqui galera, ele é basicamente o monstro infectado do The Last of Us Pipocão mano, olha o monstro Mano, isso daqui galera, tá sensacional mano, quem conhece, quem manja o The Last of Us sabe que Tá muito idêntico galera, a série e o jogo tá muito massa Muito bem galera, hoje o Tonizinho tá aqui no Minecraft pra mostrar o novo mod que eu achei muito galera Mas muito épico de The Last of Us Olha Pipocão, eu tenho aqui comigo mano, alguns villagers que são meio que infectados Por exemplo, olha esse que da hora mano Mano, que que é isso, que assombração é essa véi É exatamente uma assombração Pelo que eu sei galera, no filme, na série de The Last of Us, também no jogo né, que eu já joguei os dois Existem vários tipos de infectados, por exemplo, esse daqui, ele é o clicker Se eu não me engano, ele não escuta o... Nossa, ele é nojento esse bicho aqui véi Nossa mano, é muito nojento Tipo assim, tem essas classes, agora eu não vou saber diferenciar Porém galera, olha isso mano, que louco, ele tá olhando pro chão mano, olha lá véi O que tá fazendo, ele tá limpando as mãos aí mano Eu acho que ele é cego, ô fica no survival, pocaão, vamos ver, fica no shift no survival, vamos ver se ele te ataca Tá, vamos ver, peraí, eu vou aponhar aqui Vai, põe, põe, e fica no shift Tô no shift Ah, exatamente galera, esse daqui ele é cego, ele só, ele vai... Eita pega Nossa senhora, o bicho é cego mesmo véi E ó galera, já tá até spawnando... Nossa, eles tão... Ai que, que isso daqui é pipoca? Achei Agora eles tão te batendo É, esses daí tão te batendo, porque esses daqui galera, eles já são tipo diferente de... De infectado, é os runner, olha lá como que eles são pocão Ah é, aquele mais assombroso então é o mais de boa né É Mais de boa entre aspas galera, porque ele é cego, tá ligado? Ele não consegue ver muito bem, ele vai ouvir se você... Você já bateu nele Aí ele vai saber onde você tá, tá vendo lá ó Ah, pra ele ver Que da hora Sai fora mano, me ajuda E muito bem galera, olha só nesse baú o tanto de coisa que tem pra gente mostrar velho Tipo assim, tem muito infectado Esse mod aqui, ele tá completíssimo, inclusive eu vou deixar o link do criador aí embaixo tá, pra vocês verem Doni, a gente vai batalhar x1? Você pega do seu baú e pega do meu? Como é que é? Não, calma lá, calma lá mano, porque velho ó, eu quero mostrar, olha aí os runner, esse aqui a gente já viu já né Ó os runner vindicator, galera, mano, tá tudo perfeito pipocão, olha isso mano, olha aqui Mas eu acho que esse clicker... Ô tá bonito hein Esse clicker aqui galera, é o mais massa de todos mano, que da hora Posso experimentar um aqui, Doni, aleatório? Pera, calma lá, calma lá Eu vou pegar alguns aqui pra gente testando, ó Mano, tipo assim galera, vocês não tem noção de quão massa que é Primeiro de tudo, eu vou colocar a L Olha a L, olha a L pipocão, olha lá mano Cadê, cadê? Ela meio que tá com uma arma na mão, ela acaba com eles, tá vendo? Olha lá mano É a vozinha, nossa É, ela acaba com eles, olha lá mano Olha ela tacando, olha lá o clicker vira em cima dela Olha a mochilinha nas costas dela, que bonitinho bem feito Infectou ela, infectou ela Infectou não, infectou não Ô louco, como que não infectou? É, como que não infectou? Nossa, isso é forte hein mano Nossa, cretada dela Ó galera, não tem só a L não, também tem o famoso Joel Olha lá mano, que louco O que ele tá segurando? Tá dançando mano? Mano, é como se fosse uma arma maquinária É, ele tá virando pra mim cara Ó, vamos colocar esse Dormendor Nossa! Que monstro que é esse mano? Galera Ele vai acabar com tudo Nossa, bem fraco ele Não, mas é porque eu acho que tinha um militar aqui ajudando eles hein Pocão, olha aqui É, o militarzão aqui é brabo Spawna militares também pelo mapa galera Tipo assim mano, se a gente dar uma rodada aqui no mapa Vai ver que ó, já tem um parasita aqui já também Se rodar um pouquinho mais vai achar outro Olha lá, tá vendo? Tem outro aqui galera Ou seja, esse mapa tá cheio disso Olha, mas eu quero ver isso daqui mano Dreaming Air 2 mano Que que é isso galera? É um, eu sei que é um parasita extremamente mano Olha lá, cheio de fumo nas costas Olha que louco Solta o mano aí pra ver se ele bate Ah, ele já caiu aqui mano Nossa, ele explodiu Nossa, ele se estroi véi Nossa, esse bicho é forte mano Tá galera ó, também tem as torretas aqui que você consegue colocar e tudo mais Que ela ataca, tá vendo o Pocão? Olha lá ó Pera aí, ah, que roubado hein Será que ela me ataca se eu entrar no survival? Não Nossa, olha isso aqui que loido velho Olha isso aqui Multi infectado Olha que louco velho Nossa, ela acaba com tudo Vai, tira essa torreta daí Pocão Deixa eu tirar ela daqui Ó, galera Olha esse monstro aqui mano São vários infectados junto É limp Pocão É, virou tipo um, sei lá mano Ai, ai Uma combinação Que estranho Também tem aqui o carro galera Que é meio que Nossa, o carro tá O carro tá se mexendo sozinho Tô andando sozinho mano Que negócio que é isso? Que tem como é? Carro fantasma? Que isso mano? Pera aí, deixa eu ver Tem como entrar nesse carro aqui velho? Deixa eu ver A gente tem não Não, nossa É um carro que se mexe sozinho mano E ele vai destruindo tudo velho Isso é da hora Ó, tem as torretas aqui também Que a gente coloca e tudo mais E ó Isso daqui é um negócio Que eu acho muito massa Pipoca Tem como você É um fogaréu? Não, não é um fogaréu não É porque é Na verdade É um fogo isso aqui Dona Isso tá maluquinho mano Aqui Pipoca Olha só Não, pô Olha aqui como que fica Galera, isso daqui É os esporos que tem na série Esses esporos Pipoca Ele é altamente contagioso Se você vir E ficar respirando esporos Você vai virar um infectado Igual aqueles lá Pipocão Eu duvido Eu vou entrar no survival aqui Dona Entra no survival Vai, entra no survival Você vai já começar a ser infectado mano Olha lá, olha lá Olha o Pipoca Olha lá, tá vendo mano? Mano, meu Deus É, foi morto mano É, você respirou demais Pipocão, você foi morto Ó, o próximo aqui galera É um tal de clicker Nossa, olha que louco Olha o olhando dele O nome dele é clicker podrido Podrido mano Parece que ele já tá meio que Podre mano Olha que estranho velho Ai, que nojo É tipo um fungão mesmo velho Vai, que mata ele Aí Pipocão Deixa ele ficar vivo não É, deletado Deletado meu parceiro Olha, eu já vou pegar o próximo aqui galera E o massa de tudo É que tem uns mobs galera Do próprio Minecraft Que foram infectados com os esporos né Olha isso daqui Pipoca Isso daqui é um zumbi Um zumbizão mano É um zumbi clicker mano Olha que da hora Caramba, que feio Muito massa Muito massa galera Olha o próximo aqui E o carro acabando com tudo ali né Ah, esse aqui é um servo Olha que da hora Pipocão Ah, mas ele não tá infectado Ele tá normal né Não, ele não tá infectado Ele é uma servo que as vezes aparece na série também Tá ligado Nossa, que que é isso daqui Eita Isso daqui é uma planta mano Mano É um monstro isso daqui Não é nem uma planta É um monstro Pipoca Você viu que ele anda e Ele é tipo Ele anda e Desce Você viu que da hora Será que dá muito dano? Cara Nossa, calma lá Olha que bicho diferente mano Que da hora Olha isso aqui Pipoca Pera aí Vem cá A vaca do Minecraft Mutante Ela é um boss Ela é um boss galera Nossa Meu Deus Ela sumou na várias outras vacas Que estão infectadas mano Me ajuda Doni Que isso Que peixe que é esse que apareceu aqui mano Que eu não vi do nada Tá acontecendo muita coisa estranha aqui Nossa senhora Olha isso Que poder que é isso Que ele tá soltando velho Mano As vacas tá atrás de mim Doni Ele está tentando infectar Um sobrevivente aqui Pocão mano Entra no criativo Que senão você vai morrer velho Mas galera Que monstro da hora Que era aquele ali mano Sério mesmo velho E essa vaca aqui galera É nada mais Era menos do que Meio que um boss Que da hora velho Ó Tem os clicker também Do gelo Tá ligado Um clicker que deve Bater em você E deixar gelado Aí tem como a gente Spawnar os militares Aqui ó Os militares Eles acabam com os bichos Mesmo velho Ó Eles vai pra acabar Será que vai tankar? Será que vai tankar? Acho que não tanka não Eu acho que tanka mano Ó Tem até um lobo infectado Olha o lobo infectado Pocão Cadê o lobo? Alô O lobo infectado O lobo tá normal mano Ah o lobo fica normal Ah normal né Daquelas Ele está infectado né mano Nossa senhora É mais ou menos O próximo aqui é um tal De clicker grounder Ah ele fica embaixo Do solo pipoca Ah só dá pra colocar Ele embaixo do solo Eu acho que é mano Não sei como que dá Eu tô colocando ele aqui Ele deve Olha lá Olha lá Cadê? É como se fosse uma raiz Gente Olha eu coloquei No modo espectador Aqui dá pra ver Eles ficam dentro Do solo pipoca Calma lá Cadê? Eu vou pesquisar ele Nossa Eu tô perto Eles vai andando no solo Mano Que estranho Olha esse stalker aqui Pipoca o make do gelo Mano Olha que louco A cara deles Stalker Não é que esse é o poder de gelo? Stalker frozen É ele deve congelar mano Ele deve congelar Ó o próximo clicker aqui Que é da série mesmo galera Olha que louco Que da hora Olha que galinha Nossa olha a galinha Mano a galinha Que galinha engraçada Muito importante mano Olha lá Galinha feia mano Nossa senhora Olha o caçador Caçador tá ali Ele é o caçador Olha que da hora Olha o vindicator Olha o vindicator clicker Pipocão Vindicator O que ele faz? Esse daí é o que é um cego Tá ligado? Mas ele é forte pra caramba Nossa Eita Isso aqui é bosta Mano Blue Hunter Frozen Galera o nome dele Mano Olha como que ele anda Pipoca É parece aquele lado Do submundo Não é mano? Mano Não Isso daqui é muito massa Galera Massa pra caramba O model desses bichos E outra Não acabou galera Mano tem muita coisa aqui Pra gente ver ainda Ó o primeiro baú A gente conseguiu quebrar Pipoca O que você tá fazendo mano? Eu tô vendo se eles é fortes Mas eu acho que eles é muito fortes Meu Deus Meu Deus Cuidado Cuidado mano Olha galera O próximo baú aqui Tem mais coisa Que a gente tem que ver Mais coisas da hora Tem mais um Cadê o baú? O stalker vindicator É eu quebrei um mano Que que é isso aqui? Nossa Aberração de renderite mano Que que é isso aqui? É meio que uma máquina criada Tá atrás de mim? Não sei Ai eu achei que ela matava os bichos mano Outro blúter galera Esse aqui é igualzinho da série mano Olha que da hora velho Ela tá atacando os poderes de fogo Doni Taca filho Esse bichão é tenebroso Olha o Bill Olha o Bill galera Com a arma na mão Esse aqui tá massa Ele tá com a arminha na mão velho Só atacando os bichão ali Que da hora Olha Ai mano Olha isso aqui É uma criança infectada mano Coitado mano Nossa gente Ó o próximo aqui é um Piglin Olha o Piglin Ó o Piglin O Piglin é bonito hein Que da hora mano Nossa Olha ele saindo do chão Pipoca Que que é isso mano Que que tá saindo do chão aqui? É meio que um Nossa é um bicho mesmo mano Não é lá ele sai do chão galera Que nojento É mano Que nojento É lá poca Credo mano Nossa esse bicho aqui é estranho hein galera Pelo amor de Deus mano Ó o próximo aqui é um Muté de Cordycepts Nossa mano Que estranho que é esse bicho velho Eu vou entrar no survival aqui Vamos ver quanto tempo que eu aguento Nossa o Pipoca Você vai Você vai ser derretido mano Ó o outro Bluother Cara que da hora mano Galera Eu adoro mostrar mods Porque velho Até eu me surpreendo Olha isso daqui Que louco velho Stalker Kut Aqui é o Stalker Kut Stalker Kut Cara tem que Olha o Piglin Olha o Piglin Esse Piglin é mais evoluído Ele é o Clicker Ele é meio que o Clicker Que da hora Ó a caminhoneta do Joel Que louco mano Monta aí Dona Monta aí Pera aí Será que dá pra gente Dá pra entrar Ah dá pra entrar Que da hora galera Caminhoneta do Joel Não isso daqui é massa mano Caminhoneta do Joel Muito bacana Tem um Dreamer 3 aqui Nossa ele é bem pequenininho Bem estranhozinho mesmo O Stalker O Stalker Kut A gente já viu Pillager né A gente já viu Já viu também o Clicker A vaca infectada A gente já viu também né Ela aparecendo Daquela vaca boss É Bacona né Muito massa velho E chegamos ao fim Pipocão Vamos pra última barrinha aqui Olha outro Piglin Mutante Esse aqui Esse aqui já é um Beio que diferente Pocão Um Piglin diferente já É o narizão esquisito dele Nossa Meu Deus do céu mano Ó Outro Dreamer Que é muito Esse aqui a gente já viu também Uma girafa Que tem na série Na verdade aparece no jogo Não sei se aparece na série Mas aparece no jogo Uma girafa Que a galera fica muito louca Ó O Clicker Frozen A gente já viu também O Hunter é basicamente O Hunter é meio que como se fosse um sobrevivente Que não é infectado É Vamos ver o próximo aqui Nossa Que louco Mano Esse aqui eu acho que é o que mais gostei Ele sai do chão mano Tem um Shambler também E outro Stalker Que é normal Galera Esse Stalker aqui vai ter vários Porque é como se fosse um humano mesmo Que virou Stalker Muito da hora E galera O mod foi esse Mostrando basicamente as criaturas Que eu acho que é o que mais da hora mesmo Que o criador do mod Coloca a sua imaginação Faz os negócios juntado com o Minecraft E véi Se vocês querem que o Donizinho traga mais Mostra mods Que nem eu mostro aqui pra vocês E deixa na descrição o link Deixa muito like Comenta aí embaixo Eu tô na tela Se vocês querem que eu traga mais vídeos igual a esse Beleza Então é isso galera Não esquece de passar no canal do Pipocão Que ele também faz vídeos igual a esse E nossa Aqui os bichos estão se batendo véi Pera aí Vou dar um tapinha neles Vamos ver se eles vêm atrás de mim Ai meu Deus Entra na caminheta Entra na caminheta moço Entra Vamos sair daqui mano Vamos sair daqui Entra na caminheta Olha a caminheta Devorada pelos barazinhos também Haha Tchau 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 Tchau